DJ RD, MC menor MR Se você tem um sonho, o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Tamo em Irlandia e vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde Fivete aprendi que na vida Um bom malandro mata em sua postura Não é só porque tu quer Moosbeck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o penalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for vejo a retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a mais do jeito gritando com o mundo Que a favela também tem direitos Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo, capital das notas Falou de nós, as novinha até chora Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente